Primeira coisa, você precisa entender que só muda quem quer ser mudado. Não gaste o seu tempo, não perca o seu tempo, a sua energia, a sua saúde tentando mudar as pessoas. Então, o que você precisa fazer? Foca em si, na sua mudança. Vai você buscar positividade, ler os livros que eu indico aqui, assistir os filmes que eu estou sempre indicando, continua assistindo o meu programa, para que você mude a sua mentalidade e você comece a mudar. E se essa pessoa olhar para você e falar assim, nossa, ela está mudando, aí sim pode ser que ela queira ter mudança. Entenda que as pessoas são diferentes de você, não tente mudá-las e você precisa se blindar. Você precisa se blindar como? Lendo os livros, assistindo os filmes, fazendo exercícios que eu vou ensinar aqui, tendo hábitos positivos. Quando estiver com essa pessoa e ela começar a ser negativa, não alimenta essa negatividade. Você só pergunta para ela assim, tá, mas o que você vai fazer para mudar essa situação? E joga a responsabilidade para ela, porque geralmente uma pessoa assim fica reclamando. Ela está reclamando do trabalho, ela está reclamando do marido, ela está reclamando do governo, da sociedade, do mundo. E ela nunca é a culpada. Então não joga para ela, fala, tá, mas o que você pode fazer para melhorar? E não fica ensinando, falando o que ela tem que fazer não, porque senão ela não vai sair do lugar. Tchau, tchau. Obrigado.